Olá pessoal, de novo aqui para falar sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física. Você talvez não saiba, mas existem despesas médicas ainda desconhecidas pelos contribuintes, mas que podem ser legalmente deduzidas. Para quem faz a declaração completa, é uma maneira de reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição. O lado positivo para os contribuintes é que não existe limite para a dedução dessas despesas. Basta que as mesmas sejam especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idórea. Podem ser deduzidos os pagamentos entretumados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Agora fica atento, viu? O leão cruza todas as informações dessas despesas por meio de diversas informações que os médicos, clínicas, hospitais e empregadores devem apresentar. A recomendação é sempre solicitar ao prestador de serviço médico um documento fiscal que comprove a operação. Dúvidas? Estamos aí para ajudar. Entre em contato com a parceria Assessoria Contábil. O endereço está aí no vídeo. Assessoria Contábil.